Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vou estar aqui trazendo uma dica Eu já passei aqui algumas vezes no grupo Mas tem muitas pessoas que estão seguindo a gente aqui, novas Então pessoal, é isso para a gente ter um bom sucesso no cultivo da rosa do deserto Para a gente ter lindas flores Então é uma dica bem simples Muita gente não sabe, muitos amigos já estão utilizando Que é aqui pessoal, olha só Essa aqui é essa vitamina do complexo B, tá bom? Essa vitamina mesmo de farmácia que a gente compra Que é cerca de R$15 a R$25 Que ele vem aqui bastante comprimido, vem sem O que acontece pessoal? Esse aqui é um super enraizador Que a gente pode estar utilizando na rosa do deserto E a gente deixando elas com raiz saudáveis Ela vai ter uma força para estar absorvendo todos os nutrientes Que ela vai precisar do vaso E assim ela vai ter mais saúde para conseguir florir Para ter mais resistência contra pragas Então ó, vitamina do complexo B Vitamina B É muito simples pessoal, isso daqui Você pega um comprimido E maceta ele E dilui em um litro de água E faz uma rega a cada semana Vocês vão perceber a diferença Na qualidade da planta de vocês Ela vai agradecer muito Vai enraizar com muito mais força Vai florir com muito mais qualidade Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado dessa dica Rapidinho para vocês Tá bom? Forte abraço Um excelente cultivo E tchau, tchau galera! Tchau 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 Tchau